E aí Muito insegura Ela é tão insegura que ela precisa se colocar nessa casca Porque aqui ninguém vai me machucar não É lógico, ninguém consegue acessar Ela tá naquele movimento do não tem coragem De deixar acontecer De ver o que vai acontecer, de analisar Porque ela tá muito quebrada por dentro É tipo aquela ferida que ela tem medo de alguém botar limãozinho Que vai arder Mas se você curar a ferida, pode tacar limão à vontade Fala rapaziada Junior Masters na área Nós vamos falar sobre esse vídeo da Bianca Lauri O que seria essa questão do sofrimento das mulheres empaldeiradas Inclusive quero mandar um salve pro Miguel Que me recomendou esse vídeo Eu quero trazer uma contribuição a respeito disso A gente já falou que Quando essas mulheres falam que os homens Estão me fazendo de iFood Não são os homens, são os chats A gente já falou que são caras cafas, endinheirados Que são caras que possuem muita abundância Então por isso eles se esforçam menos E as mulheres aceitam menos Porque é um cara de um nível acima do que ela tá acostumada Então assim, pra ficar com esses caras Elas, digamos, abaixam a régua Que é a história do Elas criam regras para betas E quebram regras para alfas Vocês já estão cansados de ouvir isso O assunto do vídeo é o seguinte Se as mulheres empaldeiradas estão sofrendo Se elas estão indo pro carrossel Estão ficando mal Se isso, inclusive, faz com que ela não seja material de um matrimônio Se ela, enfim, perde a capacidade de um dia ser esposa de alguém De honrar o marido, etc. De ser fiel Por que ela continua indo pro carrossel? Porque que, na verdade, muitas delas tem a estratégia de ir pro carrossel E depois arrumar um trouxa Por que que nós não falamos? Bom, vamos falar da estratégia da mulher Que ela quer viver as duas coisas Que é o melhor dos dois mundos, etc. Tá, ela vai ter a liberdade de ficar com quem quiser E ainda assim conquistar um casamento com um homem de valor E não ser rejeitada depois que passar dos 30 E não sei o que Ela quer este mundo Ela quer essa estratégia A gente já falou sobre isso A minha pergunta é o seguinte Por que que as mulheres continuam indo, então, por esse caminho Sabendo que, na verdade, lá na frente ela vai pagar a conta Entendeu? Porque o cara, de valor mesmo, não vai assumir uma querida dessa Ela sempre vai ter um beta pra assumir Mas ela vai querer o beta Provavelmente será o prêmio de consolação Por que que a mulher, ela não, simplesmente, diz não ao carrossel Porque é o seguinte Porque pra dizer não ao carrossel você tem que sacrificar alguma coisa E basicamente sacrifício e mulher moderna na mesma frase São duas coisas que não se encaixam O sacrifício da mulher moderna é dizer não Tipo assim, ó, eu tô dizendo não pra uns caras Mas assim, ela tá dizendo não pra jantar Pro cara que vai, tipo, pagar alguma coisa pra ela Ela tá dizendo não pra benefícios que os caras oferecem Entendeu? Tipo, ela quer que o cara faça alguma coisa Gaste um dinheirinho com ela, um presentinho ali É um passeio, entendeu? De repente uma viagem Então pra ela falar assim Não, peraí, eu não vou pro carrossel Eu não vou me envolver com esses caras Eu não vou aceitar esse tipo de coisa também Entendeu? Então, e tem outras meninas que tão vivendo Que tão surfando Nem que seja um combo na balada Nem que seja um copo de mídia no fluxo Entendeu? E o negocinho verde que eles gostam de fumar depois Nem isso, entendeu? Tipo, ela consegue dizer não Ela tá aceitando vários tipos de coisas Que os homens oferecem E assim, é muita oportunidade É um cara chamando pra ir pro sítio Outro cara chamando pra ir pra praia É uma festinha de aniversário Eu te pego aí e tal E aí ela vai ficar o quê? Trancada dentro de casa? Ela vai simplesmente Focar no desenvolvimento intelectual dela? Ela vai esquecer? Tem final de semana e tal? Na cabeça dela ela precisa viver E viver Significa aventuras, emoções, histórias pra contar E aí Essa é a grande questão do carrossel E isso daí Tem vários níveis Tem um nível, digamos Que a mulher não tá literalmente no carrossel Ficando com um, ficando com o outro Mas ela tá no casual Mas ela tá, digamos Mesmo que ficando E tentando conhecer Um cara legal Porque ela ainda é uma mulher seletiva Se ela assumir um compromisso com esse cara Mesmo que seja uma santinha Ela vai ter que ficar com esse cara Tipo, vou ficar com esse cara Se ela ficar com esse cara Ela vai fechar a porta pra vários caras De repente um, inclusive, melhor Entendeu? A não ser que ela vá Já seja daquelas descaradas Que fica mandando sinal Pros outros caras Enquanto tá com o outro Na cabeça da mulher Ela vai sacrificar opções Ela vai sacrificar oportunidades Ela vai sacrificar comodismos Simplesmente a conta não fecha Não compensa Não compensa E isso daí tem um fator sociológico Que é muito interessante Tem a ver com a mentalidade que o brasileiro tem O Brasil é um dos países mais promíscuos Do mundo, tá? E aí, por que a mulher é empoderada? É porque o Brasil é um país promíscuo É um país promíscuo Nós temos quatro coisas Que fazem com que o Brasil seja A mulher seja assim O homem seja assim O aumento de traição Entendeu? Explosão de Sugar Baby OnlyFans Tá tudo explicado Nós temos quatro coisas Primeiro Nós somos um país jovem Sim, a população ainda é jovem Comparado, por exemplo Com alguns países da Europa Dois Se o país é jovem E ele também é desigual Nós temos um país muito desigual Economicamente Então a nossa economia Desigualdades sociais E etc As pessoas Principalmente no caso aqui As mulheres Ainda enxergam Nesse negócio de Do relacionamento De ficar De casar Que seja Oportunidade pra subir na vida Então assim Nós somos um país desigual E um país desigual Faz com que nós Sejamos Outra das duas coisas Primeiro Consumistas Tá? Então a gente quer consumir A gente quer gastar A gente vive pra Tipo Curtir o final de semana E também promiscu Tá? Isso daí tem a ver Essa questão de ser consumista Também tem a ver Com o histórico de inflação Quando a gente tem uma moeda Que se desvaloriza Você não poupa Você não economiza Você quer gastar Porque se você poupar Na verdade Você tá perdendo dinheiro Se o dinheiro desvaloriza Ao longo do tempo Então o que você vai fazer? Você vai gastar tudo agora, né? Então o histórico de inflação Potencializa Essas questões Que eu falei Então a gente ainda tem A questão de ser um país consumista A gente quer gastar Então nós somos o país do combo O país do rolê Da revoada Das festas Do camarote Da ostentação Por causa disso Tá? Do mesmo jeito Que também Tem a questão da promiscuidade Foi feita uma Uma pesquisa A respeito dos países Etc Cara Brasil Colômbia Enfim América Latina Como um todo Mas Brasil como um todo Mano Tá disparado lá na pesquisa Compara com outros países Por exemplo Tem essa diferença Então As mulheres Elas têm incentivos sociais Para ser imprimiscuas Para ficar ficando Com vários caras Para não ficar com ninguém E etc E etc E etc Entendeu? É basicamente isso E isso daí Potencializou Esse comportamento Que a Cabianga tá falando Então não é tão simples assim Porque simplesmente A mulher podia parar Falar assim Não, peraí Eu não vou fazer parte disso Eu vou dizer não Para os cafos Para os engenheirados Vou dizer não Para o casual Eu sei Ah, mas tem mulher Lá no baile funk Que tá Sim, mas dentro do baile funk Ainda assim É uma hierarquia na favela É uma hierarquia O cara que é trabalhador O cara que fica Dentro de casa estudando O cara que não faz Coisa errada Ele não tem status Se ele não tem status O que ele vai fazer? Hum, proporcionar o que Para ela? Ah, mas no futuro No futuro Como eu falei No futuro Tudo muda O cara que era O bonzinho O cara chato Ou o beta provedor Vira de repente Um parceiro potencial Que essa mulher enxerga Então no futuro Quem ganha É quem justamente Tem essa visão De longo prazo Mas quem vai esperar O longo prazo Quem vai perder O seu auge Vai perder a sua juventude Como eu falei Não vai ter história Para contar Não vai ter fortes emoções E etc Quem vai se privar Quem vai Entre aspas Se sacrificar Agora Para ter uma recompensa futura Porque isso significa Que também É a chave do sucesso Para muitas coisas Você sacrificar Prazeres imediatos Como consumismo Com a promiscuidade Que é Comprar Gastar dinheiro Com besteira E ter sexo Com Como eu falei Com a visão De longo prazo Com essa Preferência temporal Voltada para o futuro É muito difícil É muito difícil Então Por isso que as mulheres Nunca vão De um modo geral De um modo geral As mulheres nunca vão Voltar Para o Sacrifício Da sua juventude Para ficar com um cara só E etc Elas estão Escolhendo um caminho Que Para que isso Fosse necessário É necessário Um ambiente propício Para isso Entendeu É um ambiente propício Para isso O ciclo da juventude É esse ciclo Tipo Muitas Aventuras Aventuras Parceiros Pegação E tudo mais Chegam depois de um tempo Que quer mudar a estratégia Aí quer mudar a estratégia Só que aí Como eu falei Já não serve mais Nunca vai honrar um homem Porque nunca soube Valorizar o que um homem Fez por ela Entendeu Porque ela nunca esteve Ao lado de um homem Que tinha Seus sacrifícios diários Para entregar o seu melhor A ela Não vai reconhecer O valor desse homem Não vai reconhecer o valor do casamento Vai trair Porque Enfim Vai lembrar da aventura passada Nunca vai estar satisfeita Porque assim Pessoas satisfeitas Elas são mais felizes Elas gastam menos Pessoas felizes Gastam menos E também tipo Traem menos Porque elas tem pouco O que buscar lá fora Pessoas infelizes E insatisfeitas Essas sim estão E aí que entra a questão Da insatisfação feminina No casamento Por isso que 75% Dos divórcios São pedidos por mulheres Está tudo conectado Rapaziada Está tudo conectado Só quando Existe uma motivação Tem que ter uma motivação Para a menina Falar assim Não Tudo bem Eu não vou por esse caminho Existe uma motivação Que assim A nossa sociedade Está tão degenerada O progressismo O feminismo A lacriação Está tão avançada Que isso está gerando Está desencadeando Uma reação conservadora Muito mais forte Do que esperada Você tem essas mulheres Empauleradas E do outro lado Você tem uma bolha Pequenininha Das mulheres Que querem ser Tradwife E as mulheres Tradwife Elas são basicamente O seguinte É a reação Tipo Eu não quero tudo isso Só que o preço Para você pagar Para você ter uma mulher Tradwife Cara Você ser o provedor Único e exclusivo Da casa Quantos homens Vão ter Esse patamar De oferecer Isso para as mulheres Que homem Vai ter o patamar De oferecer Isso para as mulheres Já pensou nisso? Cara Não compensa Juridicamente Não dá É insustentável Que aí a mulher Depois qualquer coisa Pode ir embora E você fica pagando Pensão para ela Você vai perder Metade dos bens Que só você construiu Só você pagou Está tudo nas suas costas Vai ter que trabalhar Muito mais Gastar muito mais Vai ter menos tempo Menos dinheiro Para você Menos tudo Depois disso Depois disso tudo Tem um fato também De que tipo Ela vai ficar Ociosa Ela vai ficar Dependente de você Ela fica de repente Até meio alienada Dependendo da menina E tal Não que cuidar de uma casa Não seja difícil E um trabalho Complicado Porque exige muitas coisas É necessário Conhecimento Habilidade e tal Mas Via de regra Tipo São coisas que São coisas que O homem tem que pesar Para ele ter uma honradinha Tradwife Religiosa E tudo mais Cara Essas mulheres São altamente Empergânicas Vai ter que ter grana Vai ter que ter grana Pesada Já parou para imaginar isso A verdade é que Cara Se você quiser jogar Esse jogo Vai ter que jogar No hard Vai ter que buscar grana Vai ter que ter network Para encontrar pessoas assim Vai ter que sair Da bolha que você está E ir para um lugar Então mano É um trabalho doloroso Porque bate Como a gente sempre sabe Uma solidão Entendeu Porque É a solidão estrutural Não é nem solidão De você ficar sozinho De você gostar de ficar sozinho Não Solidão estrutural Tipo assim Cara Eu não sei Aonde eu vou encontrar Aquilo que eu estou procurando Cara Eu não sei nem por onde começar Você vai ter que Projetar sua vida toda para frente E isso vai exigir Sacrifícios Ou seja O caminho é o homem Se sacrificar ainda mais Que vai ter que sacrificar tempo Vai sacrificar O seu ciclo social Vai ter que sacrificar Lá Na relação Dinheiro Para ele ter Esse tipo de situação Entendeu Então assim É Para fugir Da degeneração Cara Você vai ter que ter grana Basicamente isso Que aí sim Você vai encontrar Uma mulher Que vai ficar com você E pá Vou fechar com você Não quero saber de outros caras Me guardei para um homem só Para o cara certo E vai ser você Pronto Então Um homem só Eu me exagirei Mas vocês entenderam E aí O que vocês acharam disso Deixe seu like Se inscreva no canal A gente se vê por aí Rapaziada Forte abraço a todos vocês Valeu